Olá, eu sou a Laura Mostardeiro da Laura Desapega RS. Hoje eu estou na casa de um cliente e vou mostrar para vocês como é que é o trabalho da Laura Desapega RS. Bom, esse apartamento aqui vai ser vendido, então a família entrou em contato conosco, comigo, a gente veio até aqui, fez uma apalhação de tudo que vai ser vendido, tudo que está aqui vai ser vendido e no segundo momento, que é esse que nós estamos agora, a gente veio aqui para dentro, eu e a minha equipe e estamos organizando tudo para fazer a venda. Vou mostrar como é que é o apartamento. Tudo que tem aqui vai ser vendido. O objetivo é deixar o apartamento vazio, vender tudo que tem aqui. quadros, sofá, enfeites, tapete. E agora a gente está num segundo momento aqui dentro dessa residência, que nesse caso é uma residência, mas poderia ser um conjunto comercial, uma clínica, enfim, tudo que pode ser vendido, a gente é possível fazer a venda. Daí nesse momento o que a gente faz? A gente organiza tudo, deixa o escoço de uma maneira que fique bem legal, bem agradável aos olhos, para as pessoas poderem vir até aqui e fazerem a compra. Então aqui a gente, nós temos balcão, vai ser vendido, cristais, toalhas, dentro do balcão a gente tem bambejas, outros pratos, aqui tem um aparelho de jantar, copos de cristal, aqui tem peças japonesas e chinesas, os itens em azul, enfim, tudo que está aqui dentro vai ser vendido, o objetivo é vender tudo. Aqui também tem mais umas antiguidades, cristais, aqui temos itens de natal que a gente ainda está arrumando, ainda a gente está organizando e vou mostrar para vocês o resto do apartamento. Aqui a gente tem a outra parte da sala, né, que a gente tem uma mesinha de alabássaro, que é bem legal, tem essas nudezas, abajures, esses controles, enfim, tudo que vocês estão vendo. Aqui também tem uma, muito legal, que são peças em murano verde, um aparador, a gente fez um vaso com flores para ficar bem bonito, e aqui a gente vai entrando pelo apartamento. Aqui nós temos uma pequena copa com uma cristaleira, esses armários são armários aéreos, mas não estão colocados na parede. Aqui temos a cozinha também, aqui na cozinha panelas, geladeira, micro-ondas, fogão, tudo vai ser vendido, tudo que tem na casa é para ser vendido. E agora, continuando pelo apartamento, a gente chega também nos dormitórios. Aqui a gente tem esse primeiro dormitório, que está cheio de roupa, cheio. Essa cama aqui é de saias e calças. E aqui um armário também, com muitos itens, muitas roupas. Aqui temos lençóis, frunhas, aqui a gente tem uma gaveta de echarpes e lenços, perfumes. Aqui um armário com blusões. Só para a gente ter uma ideia de valores, aqui nesse quarto, aqui nesse dormitório, as roupas que não têm marcado uma etiqueta diferente, que elas estão sem etiquetas, o valor de cada peça é R$10,70. Bem legal, tem coisas bem boas que podem ser aproveitadas. Agora, entrando nesse outro quarto, tem um muito legal. Por quê? Porque tem coisas que valem muito a pena. Aqui tem toalhas de banho, toalhas de rosto, aquelas toalhinhas pequenininhas que nunca foram usadas, com etiquetas de fábrica ainda e com preços super bons. Aqui temos também uma parte que é enfeites para patente, para banheiro, tapete, panos de prato, uma afinidade de panos de prato, panos de cozinha, vocês podem ver, estão nas embalagens ainda. E aqui também, para quem gosta, tem lãs e linhas fechadas, itens de crochê também. Agora, aqui desse outro lado, a gente tem brinquedos. Isso tudo aqui são retalhos. Para quem gosta de patchwork, gosta de costurar, são retalhos. E aqui, a gente tem cortinas, tá? Que estão dobradinhas, mas muitas tem o par, são cortinas. Colcha, aquele móvel, os abajures, enfim, tudo aqui é possível vender. Então, essa é a nossa segunda etapa, que a gente está organizando a casa, deixando bem legal, bem arrumado. Agora também, mostrando a terceira etapa, que a gente já começou agora, que a gente começa a botar a etiqueta de preço nas peças. Então, o cliente chega aqui e tudo vai ter etiqueta de preço. Então, já sabe o valor que vai ser pago. Depois dessa etapa de precificação de tudo, a gente divulga a casa, divulga e começa a venda. Esse apartamento aqui, a gente vai estar fazendo a venda durante essa semana. Então, para saber local e horário que vai acontecer a venda, é só acessar a nossa página do Facebook. Laura Desapega RS ou entrar em contato pelo WhatsApp. Se você tem um imóvel que precisa desocupar, seja uma residência, uma clínica, um escritório, ou se tem um lote de coisas, várias coisas que você quer também vender, agende uma visita, que a gente vai até o local e vai ser um prazer em todo mundo.